Fala, rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu trago pra você dicas da aplicabilidade de um PUNSE no Taekwondo. Ah, o que é PUNSE? PUNSE é uma sequência de movimentos. Basicamente, é uma luta contra um adversário imaginário. E por que o PUNSE funciona? No Karatê, por exemplo, tem o KATA, que é aquela sequência de movimentos. No Taekwondo, tem o PUNSE. Esse PUNSE a gente precisa treinar. Isso vai dar dinamismo pra gente, a gente vai mecanizar os movimentos, dar naturalidade pra eles, e numa situação onde a gente precise fazer os movimentos, ele vai sair com mais facilidade. E nesse vídeo, a gente vai utilizar o primeiro PUNSE, o primeiro Taekwondo, que é o Taekwondo Il-Jan. Algumas escolas, algumas academias ensinam esse PUNSE pra faixa laranja, outros pra faixa amarela. Não sei qual que é a sua escola, não importa também, porque o PUNSE é o mesmo. Independente se você tá na amarela, tá na verde, se tá na branca, na laranja, não importa. Até porque as faixas podem mudar de acordo com o mestre, de acordo com a escola, enfim. Tem algumas mudanças aí. Mas o objetivo não é falar que o PUNSE é da faixa tal, e sim da aplicabilidade. Como que você utiliza aquilo que você treina em uma situação impotencial, uma situação real, tá? Sem mais enrolação, vamos assistir esse vídeo aí. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau